Música Olá, eu sou Renata Corsini e começa agora mais um programa Por Dentro do Governo. Você sabia que o cidadão comum também pode ajudar a financiar a cultura no Brasil e não apenas as empresas? Quem esclarece para a gente é o ministro da cultura, Roberto Freire. Não é a pessoa jurídica apenas que deve ter esse direito de financiar a cultura, de ser alguém que está contribuindo com uma expressão fundamental da nacionalidade. A lei Rouanet prevê também a possibilidade de a pessoa física contribuir para a cultura. É até algo maior do que a contribuição como parcela do imposto devido. No caso da pessoa jurídica, é até 4% do imposto devido pela pessoa jurídica, enquanto na pessoa física vai até 6%. Agora, é pequena essa participação. Existem algumas dificuldades e talvez a gente precise estudar, não é para agora, mas precisamos estudar a forma de facilitar essa adesão da pessoa física. E se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe o seu nome e a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho